Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 8x² mais 5x menos 22 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos utilizar neste vídeo o procedimento tradicional de usar a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. E nós vamos começar assim, determinando os coeficientes, os famosos A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, o valor de A é 8. Vamos anotar. Prontinho! O valor de B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, B vale 5. Anotei. E o valor de C? C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 22. Isso mesmo, inclui o sinal. Agora que nós já conhecemos os coeficientes, vamos para o próximo passo, que é calcular o valor do Δ. Professor, eu não lembro como que calcula o Δ, professor. Eu estou aqui para te ajudar. O Δ é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4 vezes A vezes C. A fórmula é sempre assim, professor? Sempre assim. E esse 4 que aparece aí, professor, é da fórmula. Ele sempre está presente aqui no cálculo do Δ, ok? Beleza! Vamos lá! Neste caso, o B vale 5 e ele aparece ao quadrado aqui. Então, eu vou escrever 5 ao quadrado. Esse menos 4 é da fórmula, ele sempre está presente e ele multiplica o valor do A, que no caso é 8. Eu vou escrever bem aqui. Agora, esse 8 ainda vai multiplicar o valor do C, que no caso é menos 22. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Prontinho! Temos tudo o que é necessário agora para calcular o valor do Δ. Vamos começar por essa potência aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é igual a 25. Seguindo em frente, podemos fazer esta multiplicação. Menos 4 vezes 8 é igual a menos 32. Em seguida, ainda vamos multiplicar por menos 22. Aqui está. Você pode até ter vontade de fazer 25 menos 32, mas não deve. A prioridade da multiplicação. Então, esse 25 aqui eu vou apenas repetir. Agora, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E quanto que dá 32 vezes 22, professor? Vamos fazer a conta? Fazendo a continha com calma, vemos que 32 vezes 22 é igual a 704. Então, vamos anotar bem aqui. Menos 32 vezes menos 22 é igual a mais 704. E essa continha aqui nós vamos agora apagar. Então, para calcular o valor do Δ, do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, basta agora adicionar 704 mais 25. Fazendo a continha com calma, encontramos 729. Vamos deixar esse valor guardado aqui e vamos para a próxima etapa, que é utilizar, de fato, a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim. Temos aqui o oposto do B. Uma vez a gente vai somar, outra vez vai subtrair. E temos aqui, em seguida, o valor da raiz quadrada do Δ, que nós calculamos agora há pouco. E no denominador desta fração vai aparecer o dobro do valor do A. Vamos aplicar. Professor, como é que eu vou lembrar dessa fórmula, professor? Pratique bastante e você será capaz de lembrar até mais do que isso, ok? O segredo é praticar. Bom, neste caso, ficaremos com o seguinte. Aqui temos menos B. Vamos entender assim, o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale 5. O oposto de 5 é menos 5 e eu escrevi bem aqui. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ. Professor, o Δ, neste caso, é 729. Eu não sei quanto que é a raiz quadrada de 729. Bom, você tem que descobrir um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 729. Professor, exatamente, eu não sei que número é esse. Será que esse número é maior ou menor do que 10? Professor, deve ser maior que 10. 10 vezes 10, professor, é apenas 100. E eu quero um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê 729. Bom, que tal o número 20? 20 vezes 20, professor, vai ser apenas 400. 2 vezes 2 é 4 e eu coloco mais dois zerinhos. Ok, mas já está subindo aqui esse valor. Será que o número procurado é maior ou menor do que 30? Vamos dar uma olhada. 30 vezes 30, quanto que dá? Olha, 3 vezes 3 é 9 e ainda eu coloco dois zerinhos, né? 30 vezes 30 é 900. Ok, então, como 900 passa de 729, estamos procurando um número maior do que 20 e menor do que 30. Que número será esse? Como esse número aqui termina em 9, temos dois candidatos principais, o 23 e o 27. Por que, professor? Porque 3 vezes 3 é 9, que termina em 9, e 7 vezes 7 é 49, que termina em 9. Eu acho que o número procurado é o 27. Vamos ver se é mesmo. Opa, acertamos. 27 vezes 27 é mesmo 729. Então, o número positivo que multiplicado por ele mesmo é igual a 729 é o número 27. Isso significa que a raiz quadrada de 729, neste caso a raiz quadrada do nosso delta aqui, é o número 27. Eu vou escrever bem aqui. Professor, quer dizer que para saber resolver com tranquilidade uma equação polinomial do segundo grau, é bom que eu saiba calcular a raiz quadrada? Exatamente. Bom, no denominador temos o dobro do valor do a. Neste caso, o a vale 8. O dobro de 8 é 16. Eu vou escrever bem aqui. Ótimo! Estamos quase concluindo. Neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma que eu chamei de x1 e outra de x2. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando fizer a continha com menos. Vamos ver como que vai ficar. Vamos começar aqui pelo x1. Quanto que é menos 5 mais 27? Menos 5 mais 27 dá mais 22. Eu vou escrever bem aqui. E o denominador, professor? Ah, ele é 16. Escrevo aqui. Agora vamos fazer a continha com menos, né professor? Isso! Menos 5 menos 27. Quanto que dá? Menos 5 menos 27. Dá menos 32. E o denominador é 16. Beleza! Já temos aqui as duas soluções. Vamos escrever agora o nosso conjunto solução. Algumas pessoas também chamam de conjunto verdade, ok? Neste conjunto, a gente vai colocar as soluções que nós encontramos. Vou escrever a primeira solução negativa aqui. No caso, menos 32, 16 avos. Agora, observe que 32 é o dobro de 16. 32 dividido por 16 dá 2. Então, neste caso aqui, essa solução é equivalente a menos 2. Peraí, professor. Você está dizendo que menos 32, 16 avos. É o mesmo que menos 2? Exatamente. E a outra solução, professor? 22, 16 avos. Ah, essa daqui a gente pode simplificar. A gente vai dividir o numerador e o denominador por 2. Por exemplo, 22 dividido por 2 dá 11. E 16 dividido por 2 dá 8. Pronto! 11 oitavos é uma fração equivalente a 22, 16 avos. Elas representam a mesma quantidade, o mesmo número. Professor, o que significa esse conjunto solução? Ótima pergunta! Se nós viermos bem aqui nessa expressão do lado esquerdo da igualdade e substituirmos a letrinha x aqui e aqui por menos 2, vamos obter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. Se substituirmos a letrinha x aqui e aqui pelo número 11 oitavos, encontraremos uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. Agora, se você vier aqui e substituir a letrinha x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 2, que não seja 11 oitavos ou equivalente a eles, você vai encontrar uma expressão numérica, mas o seu valor não será 0. Então, esses dois números aqui e somente eles fazem parte do conjunto solução desta equação. Professor, acho que estou entendendo. Se você está entendendo, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver esta equação aqui. 3x² menos 2x menos 21 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x neste caso? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. O link para a resolução deste exercício proposto está nos vídeos sugeridos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus